Então vamos a palavra de Deus, diga assim comigo, três chaves para Deus aumentar a sua fé, diga três chaves para Deus aumentar a minha fé, todos nós precisamos que a nossa fé seja acrescentada, ela cresça, é importante o tamanho da fé, porque um dia nós vamos ler aqui, Jesus se dirigindo aos seus discípulos, Ele disse, sabe porquê aquele milagre não aconteceu? Porque a fé de vocês ela é pequena, então se o tamanho da fé não fosse importante, Jesus não diria para os seus discípulos que a fé deles naquele momento estava pequena, quando Jesus diz a fé de vocês é pequena, Jesus está dizendo em outras palavras, vocês precisam aumentar, crescer em fé, então nós precisamos crescer em fé, Agora preste atenção, para tudo na vida existe a chave certa, você tem vários ambientes na sua casa, a porta da sala, a porta dos quartos, a porta dos banheiros, a porta da garagem, você tem várias chaves, para cada acesso que você deseja, existe uma chave, para cada área da nossa vida, existe a chave certa, para que nós possamos abrir a porta e ter acesso a tudo aquilo que Deus tem para nós, então nesta noite, eu quero falar de três chaves, existem mais? Existem, mas nós não conseguimos esgotar todo o assunto em 30 minutos, então eu quero te dar três chaves, se você crescer nessas três chaves, você vai para um outro patamar espiritual e em todas as demais áreas da sua vida, então Hebreus 11, 6 diz assim, sem fé é impossível, sem fé o quê? Sem fé o quê? É impossível, em outras palavras, não tem como, não existe possibilidade, é impossível, não tem saída, não tem outra alternativa, sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé, diga comigo, sem fé é impossível, não tem como agradar a Deus, tudo bem até aqui? E o texto continua, pois quem dele se aproxima, precisa o quê? Crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, então Jesus está dizendo o seguinte aqui, o autor Hebreus está dizendo, você nunca vai agradar o autor da fé, você nunca vai agradar o autor da fé, se você não viver pela fé, você tem que funcionar como ele funciona, agora o texto não para que ele diz, pois quem dele se aproxima, precisa o quê? Crer, que ele é o quê? Ele existe, ele existe, Deus existe, diga comigo, Deus existe, muitos professores por falta de sabedoria e de revelação divina, tentam provar que Deus não existe, eles mesmo entram em contradição, uma hora eles dizem que não existe, outra hora eles dizem que existe, e eles ficam malucos, porque não tem como você provar que a palavra de Deus não é verdade, o maior verticelis do mundo em todos os tempos, a Bíblia Sagrada, não existe nenhum livro que já foi tão bem, tão combatido quanto a Bíblia, e não existe nenhum outro livro tão vendido quanto a Bíblia no mundo inteiro, por quê? Porque ela sempre vai prevalecer, porque a palavra de Deus é Deus falando com a gente, é o manual da vida, então preste atenção, precisa crer que Deus existe, e que Ele é recompensador, Deus sempre vai te recompensar pela sua fé, uau, Deus sempre vai te recompensar pela sua fé, não tem como Deus te recompensar por outra coisa, mas há outro motivo, a não ser pela fé, porque Deus funciona pela fé, você tem que agir pela fé, fé é a moeda dos céus, fé é a moeda dos céus, então preste muito bem atenção, sem fé é impossível agradar a Deus, e Ele é recompensador, Deus sempre vai recompensar a sua fé, Mateus capítulo 17, versículo 20, antes de lermos o versículo 20, preste atenção no contexto histórico, Jesus está no monte orando, os seus discípulos estão lá embaixo, evangelizando, atendendo as pessoas, orando e tal, chega um pai e diz assim, para os discípulos, meu filho, meu filho, ele tem um problema, ele tem um ataque epilético, quando esse espírito domina o meu filho, quando esse problema ataca o meu filho, lança ele no fogo, na água, no chão, ao ponto de matar, por favor, orem pelo meu filho, para que ele seja curado desse mal, os discípulos oram, 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 e nada acontece, de repente, quem está descendo do monte? quem está descendo do monte? Jesus era 100% homem, 100% Deus, quem estava descendo do monte? Deus, quem estava descendo do monte? Deus, Deus funciona como? vocês estão aprendendo, bons alunos, aplaude o Senhor Jesus pela sua vida, parabéns, então vamos lá, quem está descendo do monte? quem está descendo do monte? Deus funciona como? então quem está descendo do monte? a fé em pessoa, quem está descendo do monte? a fé em pessoa, o pai que não é bobo, que nem o pai é bobo, o pai luta até as últimas consequências pelo seu filho, você já foi visitar alguém no presídio? eu já, eu já fiquei na fila, horas, para visitar uma pessoa no presídio, e vira e mexe, faço isso, e eu fico observando a conversa das pessoas na fila do presídio, e ali é difícil você ouvir a palavra bandido, criminoso, assassino, sempre é, meu filho, meu sobrinho, meu amigo, você está entendendo? então preste atenção, Jesus, ele é 100% homem, 100% Deus, ele está descendo, por quê? eu falei do presídio, porque o pai, ou a mãe, nunca vê o filho como um bandido, o bandido é bandido para outras pessoas, menos para o pai e a mãe, porque o pai e a mãe, sabe que ele não nasceu bandido, e você é aquilo que você nasceu para ser, você pode estar fazendo e vivendo outra coisa, mas na mente de Deus, por isso que Deus não desiste de ninguém, porque Deus não criou ninguém para dar errado, todo mundo que Deus criou, já deu certo, na mente de Deus já deu certo, por isso que Deus não desiste, Deus fala, você não é alcoólatra, você não é cachaceiro, você não é craqueiro, você não é uma prostituta, você não é um malandro, você é imagem e semelhança a minha, você nasceu para funcionar como eu funciono, você nasceu para dar certo, você já deu certo, porque eu dei certo, então preste atenção, quem está descendo do monte? Deus, a fé em? O pai que não desiste do filho, não desiste da cura, não desiste do milagre, ele vai até quem? Ao Senhor Jesus Cristo, e o pai diz assim para a fé em pessoa, olha, preste atenção, aqueles que nasceram e que foram chamados, para funcionar como o Senhor funciona, eu trouxe aqui uma situação para eles, e eles não puderam fazer nada pelo meu filho, em outras palavras o pai vai dizer isso, eles existem para funcionar como o Senhor funciona, e eu trouxe aqui porque eu acredito nessa fé, eu acredito na sua pessoa que é fé, e eu trouxe para os seus discípulos, e eles não puderam fazer nada, aí a fé em pessoa, olhou para o menino, repreendeu o demônio, e o menino foi curado, na hora, na hora, os caras ficam todos surpresos, os discípulos de Jesus, eles ficam admirados, caramba, que que é isso? oramos meia hora, transpiramos para caramba, batemos o pé no chão, levantamos a mão, já viu que tem crente que acha que se levantar a mão, o demônio sai? não sai, demônio não tem medo de mão levantada, demônio tem medo de crente cheio do Espírito Santo, se você está cheio do Espírito Santo, você repreende o demônio até deitado, então preste atenção, eu levantei a mão, bati o pé, gritei, expulsei, mudei o ritmo da voz, saí, e nada aconteceu, esse homem desce e diz, sai, e o demônio vai embora, os caras ficam perturbados, você imagina agora, Jesus indo na frente, o mestre, voltando para casa, os discípulos atrás, cara, e agora, como que fica? vamos ser despedidos, não deu certo, não demos resultado, o mês está fechando, terminando, e a gente não fecha a conta, quando eles chegam em casa, eu imagino todos reunidos, Jesus, deixa eu fazer uma pergunta, por que nós oramos, e o garoto não foi curado? Mateus 17,20, Jesus responde para eles, ele respondeu, ele quem? quem respondeu? a fé em pessoa, porque a fé que vocês têm, é o que? pequena, talvez essa resposta, seja para muitas pessoas hoje, pastor, por que o meu casamento, não mudou ainda? talvez a resposta de Jesus, é essa, porque a sua fé, é pequena, você fala demais, no ouvido do seu marido, você fala demais, no ouvido da sua esposa, você não vive, pelo que crê, você vive pelo que vê, você vê ele fazer errado, você vê ele não te elogiar, você vê ela não cozinhar comida direito, você vê ela não lavar a roupa direito, você vê ela acordando tarde, você fala um monte, você não pode viver assim, você tem que viver pela fé, a fé de vocês é muito pequena, e porque é pequena, você tem que falar, em vez de orar, a fé de vocês é pequena, eu asseguro, que se vocês tiverem, olha o tamanho da fé dos caras, se vocês tiverem, a fé do tamanho de um grão, de mostarda, ou seja, a fé dos caras, era menor, que um grão de mostarda, você sabia, que o grão de mostarda, a semente da mostarda, é a menor semente, que existe, eram os discípulos de Jesus, caminhavam com Jesus, viam Jesus, realizar vários milagres, eles na verdade, quando eles foram chamados, já começaram a viver os milagres, da pesca, e tantos outros milagres, e Jesus chega para esses caras, e diz assim, a fé de vocês, não chega a ser nem do tamanho, de um grão de mostarda, mas, se vocês tivessem, a fé do tamanho, de um grão de mostarda, vocês diriam para esse monte, sai daqui, vai para lá, e ele iria, o que Jesus está dizendo, quantas pessoas, tem um monte de, problemas, e o problema, nunca sai da vida deles, porque falta ali, fé, então, nós precisamos entender isso, Gênesis, capítulo 13, versículo 10, ao 13, conta a história de Ló, mas antes de lermos, do 10 ao 13, deixa eu contar, o contexto histórico, para você, um dia, Deus disse para o homem, que ele é considerado, o pai da fé, Abraão, Abraão, ainda não tinha esse título, Abraão ainda não tinha tido, experiências incríveis com Deus, mas ele decidiu, obedecer a Deus, ele decidiu viver pela fé, ele começou a funcionar, como Deus funciona, e Deus foi testando Abraão, Deus foi testando Abraão, primeiro teste que Deus deu, Abraão disse, sai da tua terra, sai da tua parentela, larga tudo, e vai para o lugar, onde eu vou te mostrar, e o cara faz isso, agora, preste atenção, Abraão, não era nenhum desempregado, Abraão, não era nenhum coitado, se você estudar a história de Abraão, a família dele era rica, era de uma família próspera, e Abraão, larga tudo, para seguir a Deus, para viver pela, fé, e ele vai crescendo, ele vai crescendo, na medida que você vai crescendo em fé, tudo vai mudando na sua vida, o seu tempo de leitura da Bíblia muda, o seu tempo de oração muda, os seus relacionamentos vão sendo mudados, o seu casamento vai crescendo, vai melhorando, o seu salário também muda, e as vezes não é que muda para maior, é que vem a bênção de Deus, para o seu salário, e a Bíblia diz que a bênção de Deus, que enriquece, não acrescenta dores, tem muita gente querendo aumento de salário, tem muita gente querendo mais emprego, não é mais emprego, que você precisa talvez, não é aumento de salário, você precisa da bênção de Deus, mas para ter a bênção de Deus, você precisa crescer em fé, e Abraão vai crescendo, 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 só que tem um detalhe, Abraão levou o seu sobrinho Ló, e quando você anda com o abençoado, você é o quê? Se você andar com o fofoqueiro, a tendência é você se tornar? Se você começar a andar com o cachaceiro, a tendência é você se tornar? Se você caminhar com o mentiroso, a tendência é caminhar? É se tornar um? Mentiroso, agora, se você andar com a pessoa abençoada, que a bênção de Deus está sobre a vida dela, faz atenção, a tendência é você ser o quê? A abençoar. Sabe, Abraão leva Ló, sabe o que acontece com Ló, com Abraão? Tudo que ele põe a mão, vai prosperando, vai crescendo, vai dando certo, Ló está andando com quem? Ló está andando com quem? E o que acontece com Ló? Ele também vai sendo abençoado. O negócio deles eram ovelhas, conforme vai aumentando o número de ovelhas de Abraão, também vai aumentando o número de ovelhas de Ló. Sabe o que aconteceu um dia? Os pastores, tanto de Ló, quanto de Abraão, começaram a entrar em contenda. Pô, velho, você traz a ovelha aqui mais cedo, está comendo todo o capim, está tomando toda a água, não está tendo capim e água para todo mundo, lembra que eles estavam no deserto, num deserto, não tem água para todo mundo. E começou aquela intriga, de repente o líder, o coordenador, o diretor executivo de Abraão, chegou na reunião e disse, doutor Abraão, nós estamos tendo um problema, a mesma quantidade de ovelhas que o senhor tem, o seu sobrinho tem, e não está tendo água, não está tendo capim, alimento para todas as ovelhas, não tem pasto para tantas ovelhas. E o que acontece? Qual o problema? O problema, que os nossos pastores, estão brigando com os pastores do seu sobrinho, vai dar morte esse trem aí, vai ficar feio, é melhor a gente achar uma solução. Abraão chama Ló e diz, Ló, deixa eu falar, faz o seguinte, já te abençoei bastante, já, você está feliz? Estou, só que os nossos funcionários, estão tendo problema, eles estão brigando no campo, por quê? Porque não está tendo pasto para todo mundo. Deixa eu te falar o seguinte, Ló, vamos fazer o seguinte, escolhe para que lado você quer ir, se para a direita ou para a esquerda, preste atenção, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita, em outras palavras, Abraão está falando o seguinte, veja o que você quer, eu não vou me opor a você, eu só quero te abençoar, só que Ló, preste atenção, Deus não falou com Ló, Deus falou com Abraão, é Abraão que é o homem da fé, não é Ló, Ló ele está sendo abençoado de Banteva, é aqui que muitas pessoas, eu nem ia falar isso hoje, eu ia deixar para o TGL, mas recebe aí, vai, TGL vai ter muito mais revelação, é aí que muitos funcionários se dão mal, ele chega na empresa, preste atenção, aí ele começa a fazer um negócio e dá certo, aí diz, espera aí, eu estou enriquecendo o patrão, eu vou montar meu próprio negócio, só que ele não esquece, que Deus está abençoando ele, mas a bênção nem sempre está na vida dele, a bênção está em cima do empreendedor, do patrão, foi ele que teve a visão, foi ele que teve a estratégia, e você vai cooperar e ser abençoado, através da bênção que está sobre ele, aí o cara faz conta, aí ele fala com a rádio peão, aí a rádio peão se reúne, e diz, é verdade, eu faço a venda, você produz, você entrega, vai dar certo o nosso negócio, nós vamos ficar ricos também, aí os três saem, o vendedor desanima, o que produz, não tem matéria-prima, e o que faz a logística, não tem produto para entregar, estão desempregados, e desiludidos, fracassados, e a empresa, continua prosperando, então preste atenção, Ló, ele não vivia pela fé, Ló ele vivia pelo que ele via, então Ló olha para a direita, Ló olha para a direita, Ló olha para a esquerda, e ele olha para um determinado lado, e vê o lado muito verdejante, verdejante, Uau, se meu tio falou, que eu tenho muitas ovelhas, eu vou continuar prosperando, eu vou continuar crescendo, vai continuar nascendo muitas ovelhas, eu vou ficar riquíssimo, então eu tenho que escolher, o lado que tem muito capim, o lado que tem pasto, o lado que tem água sobrando, para que eu continue prosperando, meu tio, já que ele me deu o direito de escolha, ele vai pegar o outro lado, que não tem o capim, que não tem a água, e ele não vai prosperar, e eu vou continuar crescendo, e eu vou mostrar para ele, que Deus é comigo, não é assim que muitos falam, você vai ver, a diferença do que serve, e do que não serve, macumba gospel, é, você pensa que não tem não, você vai ver, a mão de Deus, vai pesar sobre você, coitado, Deus ama todos meu filho, o pai é nosso, o pai não é só seu não, a bênção de Deus, vem para todo mundo, a Bíblia diz, quando ele manda a chuva, a chuva chove, para o justo e para o injusto, para o ímpio e para o justo, está entendendo, o dia quando vai amanhecer, amanhece para todo mundo, para o corrupto, e para o honesto, para todo mundo, o pai é nosso, aí ele escolhe o pasto verdejante, Ló por sua vez, escolhe o lado, que não tem tanto verde, só que dê um detalhe, aí nós vamos chegar agora, em Gênesis 13, versículos 10 ao 13, diz assim, olhou então Ló, e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem rigado, até zoar, preste atenção, outra vez eu repito, eles estão aqui no deserto, só que Ló olha, para o lado do Jordão, viu o vídeo do Rio Jordão, não sei se você lembra, mas eu falei que o Rio Jordão, ele tem 90 metros, 90 quilômetros de extensão, e não sei quantos metros de largura, no vídeo que eu gravei lá, eu mostrei para você, então naquela região, que ele olha do Jordão, tem água de sobra, tem muita água, dá para regar o pasto, não vai botar água para os seus animais, a Bíblia diz que ele olha para o vale do Jordão, todo ele bem rigado, até zoar, era um jardim do Senhor, olha que era um jardim do Senhor, coisa boa, como a terra do Egito, isso se deu antes do Senhor, destruir Sodoma e Gomorra, Ló escolheu todo o vale do Jordão, e partiu em direção ao leste, assim os dois se separaram, e acabou a confusão, Abraão, ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento, para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale, entre as cidades do vale, ora, os homens de Sodoma, eram o que? os homens de Sodoma, eram o que? extremamente perversos, os homens de Sodoma, eram o que? extremamente perversos, e pecadores, contra quem? o Senhor, sabe o que eu aprendo aqui? como tem o dito popular, que diz, nem tudo que reluz, é ouro, por isso que a gente não pode viver, pelo que a gente vê, nós temos que viver, pelo que nós, queremos, ele olha, e pensa que vai dar tudo certo, só que lá tem pecado, ei, deixa eu te falar, por isso que eu falei para alguém, essa semana, a bênção do Senhor, não está no lugar, a bênção do Senhor, está em você, onde você for, você vai ser, abençoado, aleluia, onde você for, você vai ser abençoado, Ló escolheu, e você sabe a história, de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz, que foi destruído, agora vamos entrar, na primeira chave, eu prometo, que eu vou correr aqui, para terminar no tempo, primeira chave, primeira chave, para aumentar a nossa fé, é a necessidade, quem quer crescer em fé? então aprenda a lidar, com a necessidade, diga comigo, necessidade, aprenda a lidar, com a necessidade, todo problema, todo problema, é uma oportunidade, para aumentar a nossa fé, não fuja dos problemas, não crie problema, mas quando eles sugirem, não fuja dos problemas, porque todo problema, é uma oportunidade, para aumentar a nossa, nós não precisamos, crescer em fé, então não fuja do problema, Romanos capítulo 5, versículo 2 ao 4, diz, por meio de quem, obtivemos acesso pela fé, a esta graça, na qual agora, estamos firmes, e nos gloriamos, na esperança, da glória, de Deus, na glória da fé, nós, não só isso, mas também, nos gloriamos, nas tribulações, nos problemas, coisa maluca, Paulo vai nos ensinar, Paulo diz, que ele glorifica a Deus, não é quando ele ganha, milhões de dólares, ele glorifica a Deus, quando o caixa, fica no vermelho, ele glorifica a Deus, não é quando ele está saudável, ele glorifica a Deus, quando surge uma enfermidade, por que ele faz isso? vamos aprender com Paulo, ele faz isso, por que? o problema, a enfermidade, é a matéria prima, para o, milagre, então, conforme você passa, por uma situação difícil, uma situação complexa, e você, aplica a fé, nessa situação, o milagre, acontece, e o que acontece, quando o milagre chega? vamos ver? não só isso, mas também, nos gloriamos, nas tribulações, porque sabemos, que a tribulação, produz o que? perseverança, então você diz, não, não deu certo hoje, mas vai dar certo amanhã, não, eu fiz tantas sessões, de fisioterapia, não resolveu ainda, eu vou fazer mais tantas, mas o milagre, vai acontecer, eu fiz sete semanas, da campanha, o milagre não aconteceu, eu vou fazer mais, perseverança, por que muitas pessoas, não vencem na vida? por falta de persistência, perseverança, e ele diz assim, a perseverança, um caráter, é o que? um caráter, aprovado, olha aqui, preste atenção, a tribulação, vai nos gerar, perseverança, e a perseverança, vai gerar em nós, um caráter, aprovado, sabe por que, muita gente, não vence na vida também? por falta de, caráter, você já imaginou irmãos, todo mundo aqui, que é contratado, por uma empresa, seja para prestar um serviço, se você é profissional liberal, todo mundo, que aqui é CLT, todo mundo aqui, que é empresário, todo mundo que fecha o negócio, com você, ou que te contrata, ele contrata, esperando que você atenda, e resolva o seu problema, que você atenda a necessidade dele, então se uma empresa, te contrata, preste atenção, o que que ele espera? que você cumpra fielmente, a jornada de trabalho, você casou, você espera o que? que o seu cônjuge, atenda a sua necessidade, seja ela qual for, você vem, vai a uma instituição, você espera, que aquela instituição, atenda as suas expectativas, mas o que muitas pessoas fazem, principalmente agora, com o advento, das redes sociais, você tem que trabalhar, oito horas, por dia, de segunda, a sexta-feira, só que mais ou menos, de quarenta minutos, a uma hora, você gasta, nas redes, sociais, falta de caráter, por isso que muitas pessoas, não vencem na vida, mas ninguém nunca viu, o patrão nunca viu, mas o teu Deus viu, e é ele que determina a bênção, ou a maldição, falta de caráter, você está em uma reunião, não, tudo bem senhor, tudo bem doutor, tudo bem, não, ok, beleza, o senhor é o patrão, o senhor é o gerente, o senhor é o diretor, tudo bem, o senhor é o pastor, tudo bem, vira as costas, começa a falar mal, e luta contra, falta de caráter, e quer a bênção de Deus, você está entendendo, a mãe, em casa, na família, o pai, o pai dá uma ordem para o filho, e a mãe fica lá, tá bom, o pai vai trabalhar, ela diz para o filho, faz logo, antes que ele volte, e quando ela vê o horário, que o pai está voltando, volta logo para casa, que teu pai está para chegar, ele diz que não era para sair, eu deixei, mas volta logo, falta de caráter, a mãe dá uma ordem, aí o pai vai lá, e tira a ordem da mãe, falta de caráter, quando você vier para as palestras de casais, esse ano, se você nunca aprendeu, no dia que eu ministrar, os pastores ministrar, você vai aprender, sobre isso aí também, então preste muita atenção, as pessoas não veem por falta de caráter, agora, quando começa um caráter provado, o processo do caráter provado, quando surge o problema, só que a maioria das pessoas, só querem a bênção, e ficam fugindo dos problemas, todo mundo quer entrar em uma empresa, que já paga o melhor salário, poucas pessoas querem entrar em uma empresa, que está começando, para você crescer juntos, todo mundo quer um salário grande, mas poucas pessoas querem ralar, quando a empresa está começando, todo mundo quer um casamento abençoado, mas poucas pessoas querem ir à noite do Havaí, poucas pessoas querem investir financeiramente, no seu casamento, para aprender, poucas pessoas querem receber o confronto, para crescer, todo mundo quer a bênção de Deus, mas poucos querem aprender, no meio do problema, então, se você quer crescer, aprenda isso, Salmos 48, versículo 14, diz, Deus é o nosso Deus, para todos sempre, Ele será o nosso guia, até o fim, Deus nunca vai te abandonar, Deus nunca vai te deixar, seja o problema que for, Ele sempre estará com você, Efésios capítulo 1, versículo 18 e 19, diz, oro também, para que os olhos do coração de vocês, sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança, para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa, a herança dEle, dos santos, e a incomparável grandeza, do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa, força, não pare, Deus é contigo, diga para a pessoa que está ao seu lado, no momento da luta, no momento do problema, não use o seu cérebro, use a sua fé, aleluia, tem muita gente inteligente, que não vence na vida, porque só age com o cérebro, nunca age com a fé, eu vou ler segundo o reis, e vou deixar as duas próximas chaves, para a próxima semana, combinado? Próxima quinta, termina a mensagem, segundo o reis, capítulo de número 4, versículo 1 a 7, diz assim, preste atenção, certo dia, a mulher de um dos discípulos, dos profetas, foi falar a Eliseu, para quem não sabe, Eliseu era um grande homem de Deus, Eliseu era um profeta, e ele tinha um discípulo, um cara muito íntegro, um cara muito de Deus, só que um dia, esse cara morreu, porque a Bíblia diz, preste atenção, que o dia mau, vem para todo mundo, não é porque você está na igreja, não é porque você serve a Deus, que não vai ter problema gente, ai, não posso ficar doente, porque Deus é comigo, quem falou? Deus quer que você, exercite a sua fé, nunca aceite a doença, declare a sua cura, e enfrente o problema, que você vai crescer, nesse processo, então preste atenção, o cara é discípulo do profeta, só que ele morre, e a mulher dele, a viúva, vai conversar com o profeta, a mulher é inteligente, e ela diz assim, teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes, que ele temia o? preste atenção, vamos ser sinceros aqui, quem é casado aí, levanta a mão, quem conhece de verdade a gente, quem é? primeiro lugar Deus, e segundo nosso, cônjuge, porque é lá em casa, que nós somos, o que somos de verdade, aqui a gente dá uma maquiada, oh irmão, glória a Deus, você está morrendo por dentro, está sorrindo, é assim ou não é? alguém pisa no seu carro, oh glória a Deus irmão, eu amo irmão, o que é isso? o que nos une é o amor, e chega em casa, ela saiu do culto, voltou para casa, oh amor, vem aqui, aí a mulher não ouve, amor, oh desgraça, lá em casa não, mas, em nenhuma casa aqui, mas outras por aí, lá no Iraque, então preste atenção, minha esposa já tem uma tática, esperta, quando eu vou saindo do prumo assim, porque você não acha que pastor é perfeito, quando eu vou saindo do prumo, aí ela diz assim, mas você pregou, fila da mãe, você não quer congregar em outra igreja não? estava pensando em mandar ela para Jesus Cop, pastor José Gonçalves, mas ela não quer sair daqui, ela diz, oh não, às vezes ela está assim no café da manhã, ela pega assim um talher, bate assim, diz, não, mas você pregou ontem, você falou, ou então a mensagem que nós ouvimos, aí ela me põe no eixo de novo, aprenda a colocar o seu marido no eixo, você quer ser feliz no casamento? coloque o seu marido no eixo, não fique aceitando tudo não, não fique com medo que ele vai ficar chateado não, fale a verdade e amor, fale a verdade e amor com a sua esposa, não fique empurrando com a barriga não, ele precisa de você, ela precisa de você, então a mulher diz assim, olha, meu marido, teu servo, só sabe que ele temia o Senhor, então o cara era crente de verdade, mas agora veio um credor, que está querendo levar os meus dois filhos, como escravos, o cara deixou dívida, cuidado com dívida, e nessa época, quem tinha dívida, e não conseguia pagar, era por lei, podia pegar os filhos, para vender como escravo, e pagar a dívida, e ela disse, querem levar os meus dois filhos, Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la, diga-me, o que você tem, em casa, olha que interessante, ele não pergunta o que ela tem, na casa da sogra, ele não pergunta, o que ela tem, sei lá, na empresa, ele pergunta o que ela tem, em casa, porque o seu milagre, começa na sua, casa, quem trabalhou, já com vendas, ou trabalha, sabe disso, no dia que você, não está bem em casa, nada flui nas vendas, mas quando você, está bem em casa, tudo flui, fora de casa, é assim ou não é, porque diga, o meu milagre, começa, na minha, ele não perguntou, você tem auxílio emergencial? ele não perguntou, em quem você votou, esquerda ou direita? Você é bolsonarista, ou lulista? Não, ele perguntou, o que você tem, na sua casa? E olha a resposta dela, ela diz assim, ela diz assim, ela respondeu, tua serva, não tem nada, além de uma vasilha de, azeite, então disse Eliseu, vá pedir emprestada, vasilhas, a todos os vizinhos, mas peça o que? Muitas, depois entre em, uau, depois entra em, casa, não é no zap, não é no facebook, pronto, falei, hashtag, não, não é no, vai lá no banheiro, no espelho, faz uma selfie, vou provar para ele, que eu estou feliz, não, não, agora eu vou para a academia, já que separei, que é assim, né, a mulher está gorda que dói, já viu isso? Cabelo, estrobofou, o marido largou, foi com o amante, agora, pois não, vai para a academia, aí, é assim, não é? Para quê? Você tinha que se cuidar antes, mulher, fecha a boca, eu falei aqui, na reunião de líderes, terça-feira, a vida fala com a gente, a vida fala como está a sua saúde, não espere o médico falar, não espere o cardiologista falar, olha para a sua barriga, veja os pneus do lado, em vez de colocar um assim, está, amor, como que está? Está bom? Já viu aquela história, da mulher que chegou em casa, tirou a roupa, voltou do coto, foi na frente do espelho, olhou, mexeu, e disse, amor, olha aqui, eu estou vendo no espelho, esse espelho está estranho, parece que eu estou gorda, ele disse, não, é porque o espelho mostra a verdade, a mulher ficou endemoniada, você está indo, a vida fala, então, preste atenção, não é ir para a academia, tudo bem, pode ir, vai cuidar da sua saúde, mas o milagre não acontece na academia, não é fazer, não acredita em redes sociais, esquece, o que eu já atendi de pessoas, antes de eu estar vindo para a igreja, para ser atendida, eu olhei nas redes sociais, feliz da vida, quando você chega, você olha a rede social, você diz, não, não é a mesma pessoa, que estranho, você diz, o que é essa foto? é minha, mas você está diferente, toda arrebentada, toda arrebentada, preste atenção, deixa eu te falar uma coisa, o milagre, não acontece nas redes sociais, o milagre, não acontece na empresa, na indústria, não acontece no refeitório, não acontece no salão de beleza, o milagre acontece em, depois entra em, com os seus filhos, porque a família dela agora, é o filho, ela é viúva, não confunda a sua sogra, a sua nora, o seu cunhado, com a sua família, eles são parentes, a sua família, é o seu marido, e os seus filhos, a sua esposa, e os seus filhos, a família dela agora, são os filhos, o marido já foi, entre em casa, entre em casa, com os seus filhos, e feche a porta, derrame daquele azeite, em cada vasilha, e vá separando, a que for, enchendo, preste atenção, depois disso, ela foi embora, fechou, fechou-se em casa, com seus, filhos, e começou, a encher as vasilhas, que ele lhes, trazia, ou seja, preste atenção, ela foi ao profeta, recebeu, uma direção, e ela coloca, em, prática, o problema, de muita gente, é que vai até o profeta, vai até o médico, vai até o especialista, recebe a direção, e volta, e faz tudo, de fé, frente, essa mulher, ela faz exatamente, o que o profeta, fala que ela tem que fazer, quando todas as vasilhas, estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga a mim, mais uma, mas ele respondeu, já, acabaram, então o azeite, então o azeite, parou de correr, aí sabe o que ela foi, agora, vendeu todo o azeite, e foi para o shopping, Luiz Vitão, não, porque tem gente, que é assim, quando está apertado, procura a gente, quando melhora, some, o que eu tenho de gente, nessa igreja, que depois que recebeu, a casa própria, depois que virou, o histórico da empresa, depois que pagou, todas as dívidas, sumiram, depois que recebeu a cura, bateu em retirada, depois que Deus, libertou o filho, libertou o marido das drogas, ó, sumiu, essa mulher faz diferente, ela volta, olha o que a Bíblia diz, ela foi, e contou tudo ao homem de, que ele disse, vá, venda o azeite, e pague, as suas, dívidas, preste atenção, você está endividado, o dinheiro que você está recebendo agora, não é para comprar coisas novas, é para você pagar as, dívidas, preste atenção, está com problema no casamento, não é para arrumar um novo cônjuge, é para consertar esse problema, com esse marido, esse abacaxi que você pegou, ou com essa abacaxi, que tem abacaxi também, enrolei todo agora, mas independente do sexo, resolve, resolve esse problema, pague a sua dívida, e você e os seus filhos, ainda poderão viver do que sobra, essa mulher, ela creu, ela teve fé, ela fez exatamente, a Bíblia diz que ela disse, eu tenho um pouco de azeite só, quem tem um pouco de azeite, não precisa de muitas vasilhas, quem tem pouco azeite, precisa de mais azeite, mas a mulher não questionou o profeta, ela foi e pegou muitas vasilhas emprestadas, ela foi e voltou para a sua casa, ela começou a derramar o pouco de azeite, que ela tinha, e o azeite foi se multiplicando, sabe o que Deus espera de você nessa noite? É que você pegue a pouca fé que você tem, e deposita nele, deposita nele, que os milagres irão pipocar, os milagres vão acontecer, o nome do Senhor vai ser glorificado, pegue o pouco dessa fé, e coloque em Deus, e coloque em Deus.